O Flamengo tem duas semanas para treinar, estudou o adversário e hoje conseguiu anular as principais jogadas de Nova Iguaçu E também estar com uma defesa muito boa, mas um jogo sem tomar gol Então eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje Boa noite, obrigada Boa noite, são diversos itens que você abordou Primeiro, nós não tivemos duas semanas de treinamento, porque tinha sete jogadores fora E isso é um problema, não desdizendo, mas colocando Então os trabalhos, essa sequência, ele fica prejudicado nessa Agora eu estou vivendo do outro lado, de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam Inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício O Ayrton que não jogou, mas também Enfim, a gente tem essa, quem mais? Vinha Vinha Então a gente tem, por vezes é um quebra-cabeça muito grande O primeiro, o melhor ataque contra o terceiro, o melhor ataque que se enfrentaram hoje Com opções ofensivas, com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito Falei para ele pessoalmente, externo de forma pública A qualidade da equipe do Novo Iguaçu, ela não é um acaso não Tem muito trabalho qualificado Talvez muito superior ao meu Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar Então, um grau que tinha perdido um jogo E que não está nada decidido É uma vantagem? Sim Considerável? Sim Mas nós temos consciência Até porque, agora eu e o César aqui Nós também já fomos Iniciamos a nossa carreira com o Carlos E saímos dar valor a isso Tite, boa noite Desculpa Tite, boa noite, Igor Dorileu da Band Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol Hoje a torcida cantou o nome dele Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação O que eu posso é ser solidário E isso eu externei numa mensagem a ele Que a gente quer ele o mais rápido possível Mas quer também que essa situação No aspecto jurídico e diretivo Ela seja resolvida É uma alçada Que ela tem aí as suas particularidades jurídicas Do caso Que está sendo analisado O que eu posso é ser solidário Em nós, enquanto departamento todo de técnico A gente está com os profissionais Acompanhando Fazendo treino específico Dentro das leis Dentro da situação legal É isso, né Bruno? É isso, né Lúcia? Estabeleção de dentro desse aporte Importante Para que pós-julgamento Ou que seja julgado rapidamente A gente tem ele de volta Boa noite Tite O Senna Zogaiba O Canal Gold Teremos ele de volta Se assim o julgamento determinar Para a gente ficar Se não Se assim, desculpa Se assim o julgamento O colocar dessa forma Bom Tite O Senna Zogaiba Do Canal Gold Hoje o Flamengo não jogou Fazendo aquela pressão habitual Mas esteve o tempo todo No campo, né Do Novo Iguaçu Fazendo um jogo bem compactado Controlando Isso já é uma estratégia Pensando também Na sequência, né No caso Para se poupar um pouco Para o jogo da Libertadores E como você está se sentindo também Em estrear na Libertadores Agora comandando o Flamengo Essa segunda parte Eu não tenho Ainda posso te falar Depois da estreia Estava muito voltado Esse jogo E se tu fizeres uma observação Aí ela tem um punho tático Na primeira A pressão que nós exercemos A pressão ela é sempre A bola é a referência Então o que que é? Deu tiro de meta Nós não voltamos Para marcar uma Nós fizemos pressão Sempre E o Novo Iguaçu Todas tentou sair jogando Por quê? Porque os dois gostam da bola A compactação Ela se dá depois Intermediária Por quê? Porque a bola está aí Depois de ter uma pressão baixa Porque o adversário Daqui a pouco conseguiu E a bola está dentro Do nosso campo E nós temos que compactar Então a referência De movimentos da equipe Ela se dá em relação à bola E nós tivemos Um volume muito grande Um número de oportunidades Muito grande Um calor também Que oferecia Mas um volume Muito grande De oportunidades Boa noite Que você fizesse uma breve avaliação Desse período E o seu sentimento De tudo o que está acontecendo No Flamengo Desde então Da sua chegada Chegamos juntos Sim E às vezes Eu falo para ele Porque a gente comenta muito Entre a comissão técnica E hoje E hoje na palestra E hoje na palestra Eu dou a primeira parte A gente só conseguiu desenvolver Um trabalho melhor agora Nesse ano E na pré-temporada Porque a gente veio antes Não era a minha intenção De vir Confesso Não era Eu gostaria de pegar No início do trabalho Porque era uma situação Muito difícil Com uma exigência Muito alta Mas todo o trabalho Da comissão técnica Poxa Vamos que a gente Adianta também Um trabalho Mesmo que fica Com uma Possibilidade De resultados negativos E o trabalho Se perder Por quê? Porque a exigência De Flamengo É muito alta Eu tenho consciência disso E aí a gente conseguiu Naqueles 12 jogos Também Trouxe Juntamente com a equipe Toda montada Que estava aqui Na classificação Mas também nos adiantou Um processo Para nós fazermos Esse desenvolvimento Que nós estamos Tendo agora É tratando-se De planejamento A gente entende Que É positivo sim A nossa vinda Prévia Terminando o ano Iniciamos o ano Com Já com Entendendo quais Eram as forças E os ajustes Que nós precisaríamos Para a competição Para as competições E é interessante Não só o entendimento Dos atletas Como a evolução Do grupo Hoje a gente Teve a participação De todos os próprios atletas Que voltaram da seleção E também Os atletas em transição Jogadores que vêm da base E acabam contribuindo Também Você vê que Quando a equipe Começou a dar sinais De desgaste De cansaço A reposição Foi a altura Então Isso a gente Fica bem satisfeito Porque sabemos Do calendário árduo E que A gente vai ter que fazer Essa rotação E os jogadores Estão preparados Oi Tite César Boa noite Sérgio Lobo Aqui Eu queria Você já elogiou O Nova Iguaçu Inclusive o trabalho Do Carlos Vitor E o Flamengo Está trazendo Um jogador Já confirmado Pelo Marcos Que é exatamente O central avanço de Carlinhos O único Que fez um gol No Flamengo Num time Que não foi na verdade Comandado por você No dia Eu queria saber O que você lembra dele Da base do Corinthians Já que ele fez a base lá Como é que você vê As características dele Aí encaixando No que você tem De grupo E a opção Que ele vai ser ali Para o Pedro Se juntando ao grupo Já na outra semana Bom Deixa É O A direção confirmou Né Sim O Bruno até salientou Falta o exame médico Ainda Porém Ele tem mais uma semana De Nova Iguaçu Destaque da competição Sabíamos Da 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 necessidade É um jogador Que chama muita atenção Não pelos gols Né Então Também parabenizo A diretoria Pela Pelo processo todo Né De tomar a iniciativa De De fechamento Porque a gente sabe Como é Como são as negociações Né Muitas vezes São horas Minutos Às vezes Você acaba perdendo Oportunidade Oportunidades importantes Mas A gente se reserva No direito De falar Do Carlinhos No Flamengo A próxima semana Né Até por uma questão ética É um jogador Que ainda tem Uma semana De Nova Iguaçu E a gente respeita Essa semana E Esperaremos Pós essa semana De braços abertos Eu posso falar Que no Coríntios Eu não acompanhei ele Eu não sabia E só ele aqui Eu não tiro Esse acompanhamento E aqui Tite César Parabéns Pela vitória Fiquem à vontade Qual dos dois Quiser responder O Flamengo Teria E tem A estreia Na Libertadores Entre os dois jogos Finais Do Campeonato Carioca Agora O Flamengo Tem dois jogos De Libertadores Com um jogo Da final Do Carioca Entre eles Porém É um jogo Claro Que vocês falaram Eu entendo Esse discurso E eu concordo Com ele De que Não tem bobo No futebol E não está ganho Ok Porém A gente está falando De dois jogos De Libertadores E aí Eu queria saber Se existe a possibilidade Por conta do que Aconteceu hoje Aqui Do jogo Do final de semana Que vem Se tornar um jogo Onde vocês possam Fazer algumas mudanças Pensando Nas partidas Da Libertadores Obrigado Parabéns Não Eu aprendi na vida Que sempre o próximo passo É o mais importante E que isso Nos fortalece Numa ascendência Se eu ficar olhando Para um segundo Para uma segunda situação É o primeiro É o primeiro Possibilidade De retrocesso Que tem Não Estou falando assim De coração aberto Não Boa noite Professor Tite César Bruno Castanha Parabéns Pela vitória Queria falar um pouquinho Do jogo No primeiro tempo Hoje Especialmente O Flamengo Pecou em muitas Tomadas de decisões Ali Naquele último passe Ou na última finalização Fez um placar maravilhoso Mas a sensação É que poderia ter sido Maior ainda Esse placar Então eu pergunto Para você Isso foi referente Agora A esta parada Ou é uma situação Que o Flamengo Precisa melhorar Para a frente E César Um atleta Deve ter jogado Várias vezes Na altitude Na terça-feira Agora o Flamengo Tem estreia Na Libertadores Na Colômbia Queria que você falasse Um pouquinho Dessa experiência E a questão Da logística Para esse jogo Obrigado Nós tivemos Uma experiência Importante Num passado recente Um resultado Conseguido Com a seleção Isso está Cuidados Essa parte De logística Cuidado Do departamento De saúde Dos médicos E dos preparadores físicos Também A gente confia muito Nesse processo E Como atleta Eu tenho mais resultados positivos E como gestor Também Na altitude Do que negativos Então Um retrospecto Tem muito do que Você vai internalizar Sobre isso Se você já chega Com uma mentalidade Que vai ser difícil Que A dificuldade É muito mais nossa Do que Do adversário Isso pode Trazer Um Sentimento De inferioridade Mas Quando Esse psicológico E também Esse processo De O momento De chegar O horário De chegar Como chegar Em termos até De refeições Também A gente tem tudo isso Muito bem organizado E Entendo aí Que essa parte física Não deve ser Algo que venha Nos prejudicar Esse O penúltimo passe Essa finalização É um mérito E quando ele trazia O Nova Iguaçu Ou a gente empurrava Ele para trás E ele Numa 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 Marcação baixa A pressão No nome da bola Era sempre muito forte E a qualidade Da equipe Do adversário Em neutralizar Essas infiltrações E essas coberturas Curtas Que nos Também Nos prejudicar Teve esse componente Boa noite Tite Boa noite César Fábio Barcelos Flamília da Nação Tite Recentemente Você esteve Na seleção brasileira E hoje Há um desinteresse Por parte do público Em geral E a gente quer Eu queria saber O seguinte A seleção brasileira Jogou Agora Recentemente Não só a seleção Mas os clubes As seleções De um modo geral Tiraram vários jogadores Do Flamengo E de outros clubes O Dorival Júnior Técnico da seleção brasileira Atualmente Fala do resgate Do torcedor brasileiro Em voltar A se juntar A seleção E eu queria saber O seguinte Como haver esse resgate Se a própria seleção brasileira Retira jogadores dos clubes Durante meio turno De um campeonato Por exemplo Prejudicando O seu próprio ativo O seu próprio O próprio campeonato E os clubes Seus afiliares O Flamengo Me orgulha muito Em ter tido a oportunidade De vir para o Flamengo E ter o convite Eu sei que eu estou No Flamengo Como técnico E isso me orgulha Muito A comissão técnica Me orgulha muito Nós a construção Que nós tivemos Esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo Esses jogadores da base Que vem se consolidando A equipe que a gente veio antes Se remontando E se reajustando Tem tantos aspectos Que eles são importantes E que agora Esse Que eu Que eu estou Esse é o meu É o meu chão Esse é o meu orgulho É fazer o melhor Trabalho possível Nós fazemos O melhor trabalho possível No Flamengo Boa noite Boa noite Tite César Sampaio Parabéns pela vitória Vinícius MS Web Rádio Eu queria que você falasse Um pouco sobre a marca Que o Flamengo chegou hoje O primeiro time Na história do futebol A chegar a marca De 13 mil e gols De 13 mil e um E desses três de hoje Dois foram construídos Os dois últimos construídos No campo de ataque Pressionando E roubando a bola Do adversário Surpreso pelos números Não sabia Nós ficamos felizes também Porque Assim Tudo isso é Trabalhado É resultado Primeiro De um diagnóstico De uma identificação E de simulações Dos treinamentos Então sim A gente fica muito feliz Porque Hoje Nós fizemos Por merecer Esse resultado Não foi o acaso Foi O trabalho Foi o processo O resultado De muito De um processo Árduo De preparação De entrega De confiança Dos atletas De aplicação De todos Então Feliz Esses números Aí surpresa Mas Sempre é bom Quando Quando o feedback É positivo Sempre é Gratificante Equilíbrio Vai falar de novo Em equilíbrio Não adianta Tu fazer um monte de gol Se tu tomar uma porrada De gol lá atrás Vai ficar inconstante E sem segurança Sem confiança Não adianta Tu ficar não tomando gol Se tu não fizeram na frente E não agrediu o adversário É uma lógica No futebol É tão simples Mas é Toda vez que se foge De um ponto de equilíbrio Tu está mais perto De perder Bota a bunda lá atrás Vai perder Quer botar Oito atacantes E não tem um compromisso Em compactar a equipe Naquelas diferentes alturas Da bola Vai perder Ou a chance Desculpa A chance de perder Ela é maior Tentar Equilibrar Sem abrir mão De novo Volto a dizer A equipe Eu acho que ela tem Uma média De dois pontos Quase dois pontos e meio Por jogo De gol Por jogo E sólida Então É difícil É difícil A última aqui Boa noite Boa noite César Parabéns pela vitória Guilherme Soares Da Web Rádio Audio Ativo O sistema do Flamengo Ele tem Por característica Ser sólido Defensivamente Porém Tanto Varela Quanto Ayrton Lucas Muito criticados No final do ano Para o início do ano Eles vêm apoiando Bastante no ataque Como você vê Essa evolução Dos laterais E o ganho de confiança Como você Um pouco Acabou de dizer Para o restante Da temporada Muito obrigado Nós Nós Enxergamos De maneira positiva É interessante Esse processo De construção Na fase ofensiva Então Tem toda uma elaboração A gente não tem Um prato pronto Porque A cada jogo A dificuldade Ou o espaço Ele aparece Em um determinado local E cabe a nós Identificarmos esse local E Trazermos Estruturas Para que a gente possa Assim com a bola Como o Tite disse Dentro desse equilíbrio Pôr o adversário Para trás E transformar Esses espaços Em oportunidade De gols E ao mesmo tempo Neutralizar Como o Tite disse É um equilíbrio A lógica do jogo É fazer gol E não tomar E Esses atletas Na reposição Eles Terem tempo Ou coberturas Para que não deixem Esses espaços vazios Então É mais ou menos Por aí Enrolei Enrolei Mas se a gente Falar o nosso segredo Aqui Os adversários Também Como nós Observamos Entrevistas Dos adversários Eles também Vêm as nossas Nós temos externos Que abrem o campo E que tem muita velocidade Aí não dá Para botar a lateral Vai estar Dois Dois corpos Como é que Não ocupa o mesmo espaço Sim No mesmo lugar Então Eles vão fazer Uma função Diferente Uma função Diferente É É isso gente Obrigado a todos Valeu É isso Desportamos Encerrar A corretiva de Prensa O técnico 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 O técnico